O projeto de TEC é um projeto internacional, europeu, de âmbito europeu, e que envolve Portugal, França e Espanha. É um projeto que visa a valorização da floresta, especialmente de espécies endógenas e de produtos e de materiais que são pouco valorizados atualmente, numa ótica de desenvolvimento de novos produtos, de valorização do território, de valorização das florestas destes países. Neste projeto de TEC, o CEF, o Centro de Estudos Florestais, participa com o seu conhecimento sobre madeiras endógenas de Portugal, especialmente aquelas que são ainda pouco utilizadas comercialmente. Neste caso concreto, o CEF entra com atividade sobre um carvalho português, o carvalho português, que se chama Coercos Fagínia, e que tem ótima qualidade tecnológica, mas que tem pouca valorização atual. O que desenvolvemos neste projeto, o que selecionámos como produto inovador a desenvolver neste projeto, foram produtos para utilização como revestimentos de pavimento, direcionados para uma gama de qualidade elevada e, portanto, uma gama alta de utilizadores, utilizando a madeira de Coercos Fagínia como pilar estruturante destes produtos, mas também incluindo outros materiais que considerámos interessantes e também importantes para Portugal, como, por exemplo, a cortiça. Acreditamos que a utilização destes resultados vai ter, de facto, um potencial importante de utilização comercial.